Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre Isaías 14, verso 12, que é um verso muito citado, né, cara? Isaías 14, verso 12. Existe um questionamento muito interessante e eu quero enfatizar essa diferença que existe entre a Corrigida Fiel, né, Isaías 14, verso 12, na Corrigida Fiel, Isaías 14, verso 12, na Almeida Corrigida de 95. Olha que interessante, que ela é embasada também no texto do Receptos em si. 14, verso 12. Contudo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nas suas. Interessante que aqui está a estrela da manhã. Se a gente pegar a nossa boa e velha Corrigida Fiel, isso, quem fez um questionamento foi o TRL, e aí eu lancei para a sociedade bíblica trinitariana, tá? Olha que interessante, Isaías 14, verso 12, tá? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Percebe a diferença? Aqui ele traz estrela da manhã. Essa versão trouxe estrela da manhã. Essa trouxe Lúcifer. Interessantemente, João Ferreira de Almeida, na sua primeira edição lá de 1691, 681 foi o Novo Testamento. 1691, o Antigo Testamento foi publicado após a morte de João Ferreira de Almeida. E ele traduziu como estrela da manhã. Só que os tradutores da sociedade bíblica do Brasil traduziram por Lúcifer. Qual que é a minha primeira resposta sobre isso? Eles se afastaram um pouco da Corrigida Fiel e tentaram acompanhar as bíblias da reforma protestante mais clássicas, como King James e outras bíblias da reforma que trazem Lúcifer aqui. E por que esse nome Lúcifer aparece nessa tradução, na João Ferreira de Almeida? Não estou falando que eu acho mais correto. Por mim, pode ser estrela da manhã, porque João Ferreira de Almeida, a primeira João Ferreira de Almeida, ela trouxe estrela da manhã. E o aspecto teológico eu vou estar tratando posteriormente. Mas a Corrigida Fiel decidiu trazer isso e eu acredito que é por influência das bíblias da reforma, como King James e por aí vai que trouxeram, que sofreram uma influência muito forte do latim. A King James, 1611, ela foi embasada no hebraico e no grego, mas os tradutores delas, alguns deram uma pegada no latim, porque eram episcopais e o latim também era muito utilizado na época. Ok? Sem problema. Então, nesse aspecto... Agora, a pergunta é... Lúcifer, ele vem do latim, que é Lucifere, que é portador de luxo. Eu vou deixar dois artigos na descrição, um do Hélio de Menezes, o qual eu perguntei para o Castro da Sociedade Bíblica Trinitariana, e ele me enviou o artigo do Hélio de Menezes, do Solescriptura. Então, eu vou deixar o link do Solescriptura na descrição. E também vou deixar um outro link de um amigo meu, que foi o primeiro artigo que eu publiquei no meu canal, no meu blog, que foi ele, o Caio Roberto, que publicou um artigo sobre o assunto, com uma pegada também teológica. E o que acontece? O termo Lúcifer vem do latim, Lucifere, portador de luz. Isso o artigo do Hélio de Menezes vai deixar bem claro. Só que o texto hebraico traz a palavra Heileu, que é traduzido como Estrela da Manhã, ou Astro de Berilha. Isso também vai estar especificado. E aí ele dá o porquê pode ser traduzido como um nome próprio, porquê não pode, porquê pode ser adjetivo. Vai explicar que Lúcifer é adjetivo, no caso aqui Lúcifer está no sentido de adjetivo, e nós utilizamos Lúcifer como substantivo no geral. E muitos falam, ah, mas Lúcifer é o nome de Deus, como é que surgiu? Ele surgiu a partir da Vulgata Latina. Interessante que lá em 1 Pedro, também traz no texto, tem um verso que fala que Jesus é a Estrela da Manhã, só que lá em grego. Só que o tradutor que traduziu do grego para o latim, traduziu como Lucifere. Assim como Isaías 4, verso 12, traduziu Estrela da Manhã, ou Heileu, como Lucifere. Isso aí é uma questão de tradução bíblica, influência do latim. Então o nome Lúcifer, ele vem pela influência do latim. Minha opinião sobre se Lúcifer ou Estrela da Manhã. Na minha opinião, eu acho que devia se manter o termo Estrela da Manhã. Também não vejo problema algum em ser Lúcifer. Só vai dar um problema na questão de interpretação teológica, algumas coisas assim. E aí você vai ter pessoas interpretando dessa forma. Estou com as duas bíblias abertas aqui. Então como é que eu posso exemplificar para vocês? Muita gente tem questionado se esse verso se refere a Satanás ou não. Se esse Lúcifer, se esse portador de luz aqui é Satanás ou não. Bom, eu, como sigo a linha teológica normal, pessoal, que a maioria, acabo seguindo pela maioria, eu vejo que esse verso aqui é um verso de dupla aplicação. Primeiramente, ele se refere ao rei da Babilônia. Isaías 14, verso 12, ele está falando o quê? Da Babilônia. Se você pegar o contexto aqui, o livramento de Israel sobre a Babilônia. Ponto. Ok? O contexto ali é isso. Mas a pergunta é, por que o pessoal pede esse texto para falar que se refere à queda de Satanás ou à queda de Lúcifer, como alguns preferem chamar? Acontece que o texto aqui deixa claro que ele está falando de uma forma muito poética, interessantemente fala de uma maneira muito poética, só que alguns detalhes você não aplica apenas ao rei da Babilônia. Não dá para você aplicar apenas ao rei da Babilônia, mas sim a um ser que já existia antes, ou um ser muito mais relevado do que o próprio rei da Babilônia. E alguns podem até discordar aqui e tal, 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 mas eu vejo dessa forma, por menos atualmente, nesse exato momento em que eu gravo este vídeo, eu vejo dessa forma. Porque fala assim, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse cortado por terra do que debitava as nações. Minha pergunta, 14, verso 12, ele está falando apenas de um rei? O rei da Babilônia, ele subiu literalmente até o céu e foi cortado? Não. Fala-se de um outro ser, ele está falando de um outro ser também. Então, usa-se essa aplicativa, essa minêutica muito doida para, pelo menos eu uso, essa minêutica muito doida para explicar isso. A mesma coisa ocorre com Ezequiel 28, Ezequiel 28, verso 12, verso 14, que ele também fala sobre o rei de Tiro, ele está falando sobre o rei de Tiro, mas você tem uma aplicação dupla. Por quê? Porque não é, não dá para você falar, desde quando o rei de Tiro era querubim da guarda de um giro. Então, existem essas pegadas, assim, esses esparçamentos, que dá para a gente fazer. A mesma coisa, você pode falar, mas Adolfo, você está viajando a manézica, sua minêutica é muito louca, sua minêutica é muito doida, e se dá para... Bom, se a gente pegar isso aí a 714, olha que interessante, Isaías 7, 14, vamos pegar a 7, 14, Isaías 5, também a 7, 14, Isaías 7, 14, ela fala assim, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que é virgem, que conceberá e dará luz a um filho, e chamará seu nome de Emmanuel. Ok? Se você pegar essa profecia, ela tem o contexto ali nos dias de Isaías, a profecia que ela vai se cumprir em Isaías. Só que se você vai lá para Mateus, se você pega Mateus, olha que interessante. vamos pegar Mateus, capítulo 1, verso 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão seu nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Citação do que? De Isaías 7, 14. Mas espera aí, Isaías 7, 14, a aplicação não era ali, para aquele contexto? Sim. Mas o que o evangelista faz ao citar aqui em Mateus, em Mateus 1, 23, 17, 14? Ele faz uma dupla aplicação. Interessantemente, nós temos um outro verso aqui, temos um outro verso aqui, que é a fuga para o Egito. Olha aqui que interessante, veja o verso 13, 2, verso 13. E tendo-se retirado, o anjo do Senhor apareceu, no anjo do José, leva para o Egito e demora. E levanta-se e esteve lá até a morte, para que se cumprisse o profeta que diz, do Egito chamei meu filho. Essa é uma citação de Oséias 11, verso 1. Mas se você for lá em Oséias 11, verso 1, olha que louco, cara. Se você for em Oséias 11, verso 1, literalmente, Obadias, Iquéias, vamos para Oséias 11, verso 1. Daniel, profeta Joel, Oséias 12, 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Veja que Oséias 11, verso 1, se você analisar o contexto, não tem profecia nenhuma sobre o Messias. Porém, aqui, o autor pegou o verso e aplicou ao Messias. Interessante, né? Interessante essa maneira de aplicar dos evangelistas. Isaías 7, verso 14, Oséias 11, verso 1. O que que acontece? Você tem essas profecias de aplicação dupla na Bíblia para Jesus. E, o que que ocorre? Voltando para Isaías 14, verso 12, e Ezequiel 28, você tem o que? Uma aplicação aos reis da Babilônia, Isaías, Tiro, Ezequiel, 28, você tem essas duas, mas você tem uma aplicação para um ser muito, um ser que, muito além deles. Uma aplicação para um ser muito além deles. Então, é mais ou menos assim que eu vejo por enquanto esse tema. Eu vou estar estudando ele com mais profundidade futuramente. No tocante à tradução, eu sinceramente prefiro Estrela da Manhã, não é porque eu acho que o Lúcifer esteja errado, porém, eu me atengo mais ao que João Ferreira Almeida escreveu, ali se ele escreveu, acho que ele devia se manter um pouquinho mais de perto com o que ele escreveu. E, e tá, assim, não vejo motivo por que usar o latim nesse aspecto, traduzir o nome do latim. Aí, surge um terceiro ponto. Tá, mas não pode traduzir por Estrela da Manhã, que é o argumento utilizado pelo Hélio de Menezes no artigo. Normalmente, é de normal a gente discordar. Porque é utilizado Estrela da Manhã para Jesus. Só que você tem outros títulos aplicados a Jesus e a Satanás também. Uma diferenciação mínima. Jesus é chamado de Leão da Tribo de Judá, mas Satanás é o Leão que anda em derredor. Você tem, pelo menos na aplicação que os Adventistas fazem sobre o Isaías de Levítico 16, lá, você tem um bode que é para o Senhor e outro para Azazel. Então, o bode é para o Senhor e o outro é colocado em contraposição. Então, você tem essas duas aplicações. Então, Jesus é bode. Serpente. Satanás é chamado de serpente. Não esquece o bode e vamos falar da serpente. Satanás é chamado de serpente. Só que, quando Moisés fala para erguer o povo fazer uma serpente de bronze e erguer a serpente de bronze e todo mundo olhar para ela, era uma referência a Jesus. Então, Jesus tem referência como serpente, Satanás referência como serpente, Satanás referência como leão, Jesus como leão, e por aí vai. Então, você tem essas referências que você tem. dizer que porque Jesus era estrela da manhã, Satanás não pode ter essa mesma aplicação, é um pouco complexo. É um pouco... eu vejo assim que não dá para... não dá para falar olha, não, não é uma coisa que a gente bate o martelo. Também não estou dizendo que eu tenho a verdade final aqui. Mas, por hoje, é isso que eu gostaria de ter trabalhado nesses textos. Isaías 14, verso 12 é um verso que deixa muita gente com a pula atrás da orelha, muita gente sobre a questão. Porque a questão de Satanás, do próprio Satanás, é uma compreensão que ele vai se desenvolvendo com o tempo. Os judeus, eu converso com alguns amigos que são especialistas entre os judeus. Existe uma linha do judaísmo que nem crê que Satanás seja um ser pessoal. E sim como um inimigo, alguma coisa assim. Dentro da... dentro da compreensão judaica você vai ter um cara, um ser chamado Samael e outros nomes também que são tidos como inimigo do povo de Deus. E no Novo Testamento você tem a pessoa de Satanás, o Satanás sendo um ser pessoal mesmo. E por aí vai. Então, existem muitas complexidades sobre esse tema. Não é uma coisa fácil, eu não sou especialista na área, só estou aqui dando minha opinião para clarificar ou para complicar. Espero estar simplificando. E é isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Qualquer questionamento pode perguntar, a gente vai tentar trabalhar. Não sou especialista nessa área de, vamos dizer, demonologia, mas pode dar nossos pitacos. Fiquem com Deus. Vou deixar dois artigos na descrição. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.